Fala galera, voltando para mais uma missão, quer dizer, mais uma parte do jogo, né? Fala galera, vamos lá. Fala galera, vamos lá. Vamos lá. Fala galera, vamos lá. 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 Dê o Johnny sobre isso. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.